Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos vocês estejam bem, em nome de Jesus. Gente, o vídeo de hoje é comprinhas para o lar. Sim, faz muito tempo, né, que eu trago assim pra cá. Mas hoje eu quero mostrar pra vocês todas as coisas fofurentas que eu achei. E uma já tá até ali, que nem apareceu. Deixa eu pegar pra vocês e ir mostrando tudo que eu comprei. Gente, a primeira que já tá aqui no canto... A primeira que já tá aqui no canto, deixa eu ver se é melhor, ó. A Chloe, assim que viu, eu não sei como que foi que ela fez. Ela, tipo, pulou em cima, amassou tudo e eu tentei arrumar, mas não tá ficando do jeito que que tava. É uma costela de Adão, ó, tá vendo? Maravilhosa, linda, 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 linda de morrer. Amarela. Ela custou 20 reais na feira, aqui de Rio Claro, tá vendo? Olha, a cara da riqueza. Muito fofa, né, gente? Próximo. Deixa eu pegar aqui. Pra que o canto... Colocar aqui mesmo, porque eu tô com medo dela aparecer. Do nada. Aqui nessa sacolinha tem uma caneta, ó. Amarelinha também. Linda, linda, linda. Eu queria toda amarela, mas não tinha. 5 reais. Esse aqui, gente, eu achei muito fofo. Olha que perfeição. De lindo isso aqui, gente. Olha. É feito à mão, vocês acreditam? Essa aqui foi 10 reais. É, Jesus. 10? Sim, 10 reais essa daqui. Linda, né? Ó, os detalhes dela de perto. É muito verdadeiro, assim. Parece ser de verdade, ó. Muito linda. E aí, gente, aqui é um cacto de uma coisa mais fofa, ó. Ok, gente. Eu... As plantas, elas não têm um elo, assim, muito elo, assim. Aí, eu peguei essa aqui, que essa aqui eu sei que não vai morrer, olha. Não é linda? Essa aqui foi 5. É, que é 100 reais. Essas são as coisas fofinhas que eu achei quando fui na feira. Ele coloca até pedrinhas dentro, ó. Tipo, um graminha, tá vendo? É muito fofinho mesmo. Esse. Nessa loja aqui, ó, Shopping da Utilidade. Eu encontrei... Eu fui lá pra ver se achava adesivo, papel contáctico e varão de cortina. Pra colocar a cortina no quarto da Nicole. E a minha... O varão da cozinha, que vai vir uma cortina. Agora, correr, vocês já sabem com o que é, né? A coisa mais linda, top das galáxias. Das Três Marias Pintura. Aí, eu pensei varão. E vou colocar lá. Aí, eu fui no Shopping da Utilidade. Nós fomos atrás do varão. E não tinha, mas eu achei outras coisas, né? A primeira, gente, essas coisas assim, artesanal que eu acho linda. É essa fofura. Olha isso, gente. Coisa mais linda pra botar uma planta aqui dentro. Olha isso. Não é pouco. Foi sete reais. É de cimento, eu acho. Eu não sei se é não. Vai, Loura. A Loura que faz uns vasinhos assim. A minha cunhada. E ela, aqui, não sei se não tem não. Se eu quero barro, se eu quero pintar, ó. Tá vendo? Lindo, né? Eu achei. Eu achei a cara da riqueza. Esse foi três reais, tá, gente? Esse aqui, ó. E esse aqui também foi lá no Shopping da Utilidade. Também é de mesmo material, ó. Todo amarelinho. Coisa mais fofa. Esse foi três reais. Vocês sabem que eu gosto de coisas fofurentas promocionais, né? Coisas baratinhas. E, ó, fofinho, né? Ainda no Shopping da Utilidade, o meu marido tava querendo... A gente evita muito de tá... Se tem a opção de não furar a parede dos outros. É... Enfim, danificar. Porque é chato, né? Tem gente que se arrebenta na casa todinha. Isso aqui é pra você colocar toalhas. Tem gente que coloca até... Rodo. Gente, eu tô tão esquecida. Rodo, vassoura. Essas coisas pra organizar. Você coloca isso na porta, assim, ó. Em cima da porta, tá vendo? E o que você precisa, assim. No nosso caso, eu vou colocar no quarto da Nicole. Eu não sei o preço. Tá sem preço. Mas foi barato, com certeza. Eu tinha achado numa lojinha, quando eu fui no médico, tinha lilás, tinha amarelo, tinha branco. Tinha umas cores alegais. Mas depois não tinha mais. Então, ele encontrou, ó, isso aqui pra gente colocar no nosso armário, na paredinha do nosso armário, pra ficar bem bonito. Esses dois, olha que focura. Pra deixar pendurado as espátulas, sabe? As coisas de silicone, colher essas coisas corponentas. Vocês não, ó, deve ficar muito lindo, muito lindo, muito lindo. Esse é formato de chave, esse é um formato... Esse aqui é o que tá aparecendo. Também tá sem preço, mas esse tá com preço, ó, R$19,90. É da Nicole. Ela tá nesse negócio de kawaii, sabe? Estilo kawaii. E faz muito tempo que ela queria colocar isso aqui no quarto dela. É um lilásinho, sabe? Um rosa junto com lilás. E esse aqui, ele é como um plástico, gente, bem grosso, lavável. Esse papel, não é contato, não. Papel adesivo, papel de parede. Ele já vem com cola. E ele custou R$50,00. E é bem bastante, ó. Tá? R$50,00. Chega ali, é pesado em vista dos outros, porque o material dele é bem resistente. Esse aqui... Ah, esses são achadinhos, eu acho de um real. Peraí. Bom, esse aqui vai pra cozinha. Vocês vão ver, eu tô falando. Vai ficar muito lindo, muito fofo. Isso aqui é pra um móvel meu, que era preto. E eu vou deixar ele assim, porque agora eu mudei tudo pra tom de madeira, com meio que branco, sabe? Aí eu não quero me desfazer, porque ele tá novinho. Então eu vou arrumá-lo e vou filmar pra vocês. Esses aqui já foi R$19,90, tá? Foi mais barato. E foi nessa loja aqui, ó. Casa e Vida. Porque a gente foi na lojinha, nessa lojinha, shopping das utilidades, mas não tinha o varão da cortina. Aí passamos nessa loja aqui e nessa loja tinha. Ó, gente. Aí lá eu encontrei, do jeito que eu queria pra cozinha, ele, na verdade, né? Que são os ganchos. Ele é de adesivo, não precisa furar a parede. E ele tem a mesma cor do armário, ó. Que coisa mais linda. Daí vai ficar lindo, né? As coisas aqui, ó. Vocês vão ver, gente. Vai ficar muito, 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 muito show de bola. Muito show de bola mesmo. E eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Então se você caiu aqui de paraquedas, já deixe seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nadinha. Já que eu tô falando nisso, eu quero muito que vocês vão lá. Porque eu acho que vocês já conhecem, com certeza, que é a casinha rosa oficial. Gente, casinha rosa oficial é uma casinha, a cara da riqueza, muito fofa e tudo rosa. Ela brinca com os tons de rosa e praticamente ela tá fazendo o enxoval da casa nova, assim, sabe? Que agora a gente quando muda a decoração, os enxoval da casa, é enxoval da casa, né? Nova. Então assim, ela tá mudando o que tá bonito, tá ficando mais linda ainda. Então vai tá aqui na descrição, no título do vídeo, casinha rosa. Vocês clicam e vão lá, que é uma fofura. Cada uma mais linda do que outra. Principalmente, a cozinha daqui é aqui. Eu chamo ela de Tereza Cristina. Vocês vão entender por que Tereza Cristina. Vão lá que vocês vão entender. Agora, nesse saquinho aqui, fui na loja de um real. Eu faço compras de produtos de limpeza na loja de um real. E o que a gente acha que deve trazer de lá? Eu amo ir na loja de um real. E lá, gente, eu encontrei umas coisinhas fofurentas pra casa. Eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui, vou logo mostrar, é pra minha cachorra, ó. Foi R$2 essa cartelinha. É umas pedrinhas que você pode colocar no meio da... Aí eu vou dar banho nela, ó. Tá vendo e vou colocar. Porque a bicha, a sua vez é maloqueira. Você arruma a cachorra, mas ela é desobriguída. Desaforada é a criatura. Aqui é aquele higiene, tá, beleza? Pra remoção de maquiagem, de esmalte, ó. Esse é um pão real, tá? É tipo um algodãozinho quadrado, mas não é algodão. Esse parece mais um tecidinho. Pra ela também... R$4,00. Pra ela, ó. Esse negocinho que ficou aqui, ó. Quando eu arrumar, lá eu vou mostrar pra vocês, a maloca. E quando o pai dela tá junto com a irmã dela, aí ela fica só com ele. Aqui é o mordedorzinho dela. Também tá achando muitos produtos assim lá. Só não é um real. Esse aqui não foi um real. Esse foi o quadro. Ó, pra brincar com cachorro. Gente, agora, se vocês não viram o vídeo das coisas que estão comprando na loja de um real, vocês vão ver. Eu não sei se eu vou soltar antes ou depois desse, tá? Tem muita coisa legal, gente. Muita coisa legal. Agora, atenção, hein, donas de casa. Tá chegando e tá vindo na moda uma super tendência para o lar. Que são os tons neons, tá? Você ainda não sabe, gosta de estar aí bem antenada. Neon tá entrando agora não só pra gente se vestir, mas também como decoração, objetos de casa. E eu me surpreendi. Tinha cada prato de coração nos tons neons que eu fiquei assim. Meu Deus, lindos formatos de coração. Aparece no vídeo que eu fiz. E também a veste casa. Gente, vocês não estão entendendo. A coisa mais linda é as louças, os pratos, tudo em neon. Lilás, neon, laranja, amarelo, azul turquesa, rosa. Mas é uma coisa mais linda. Então, assim, a gente já sabe. Em 2022, o Neonzão, xícara, eu acompanho tudo deles. Então, tá tudo assim. A Tramontina lançou também um jogo de panela amarelo com rosa nos tons de neão. Junto. Em uma panela só, essas duas cores. E tá vendendo demais. Eu entrei e vi. Depois, quando eu fui lá, já tinha esgotado uma parte. Eu não vou comprar, porque eu já tenho muita panela. Panela demais. Mas, mesmo que eu não compre, é o que eu falo. O que eu vejo de novidade, que tá muito em alta e que é bacana, é claro que eu vou compartilhar com vocês. Então, não vão cair. Olha só. Isso aqui foi na loja de um real. Custou apenas dois reais. O amarelo com rosa. Muito lindo, né, gente? Muito show de bola. Eu não fiz os neons da próxima vez, quem sabe. Porque o formato do neon era o formato que eu já tenho, pratos de coração iguais. E esse não, é como se fosse petisqueira. Ele é fundo. Só que não tinha neon, esgotou tudo. As únicas cores que tinham eram o rosa e é um rosa fechado. Que ficou o roxo e o vermelho. O roxo e o amarelo também fica muito bonito. Então, por isso que eu peguei. Aqui em casa são três pessoas, então eu peguei três de cada, tá? Aí, meus amores, olha isso. O material é incrível. É grosso, é resistente. E ele é assim, ó. Até pra você colocar, assim, petisco ou sobremesa. Muito top, não é? Muito lindo. Fala sério, olha. Eu amei. São três. E aqui, ó. São mais. Um, três. Ruxo. Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo. Tem argolinhas. Essa aqui é branca. Fruta cor, na verdade. Isso aqui é fruta cor. Não sei se vocês verem direito. Essa daqui é rosa. É um fruta cor sempre rosa. E essa é esbranquiçada. E essa daqui é um fruta cor bem mais forte, bem intenso. Onde vem roxo, rosa, amarelo e um turquesa. Vem lá. É isso? É isso? É isso. Acabou, minha gente. Acabou. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Tudo simples, mas tudo escolhido por muito amor, por muito carinho, com a minha identidade. Porque é o que eu falo. Cada um tem a sua identidade. Gosta de uma cor diferente. E é isso aí, né? O importante é se respeitar. Um grande beijo no coração de vocês. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com as amigas. Deixe a sugestão de vídeo. E diz pra mim que item que mais você gostou, tá bom? Fiquem com Deus.